O concurseiro não tem um dia sequer de paz. Hoje é um desses dias e eu venho trazer para você uma atualização fresquinha de 2023. Está no ar o mais novo princípio do SUS, incluído pela lei número 14.679 de 18 de setembro de 2023. Então já pega o seu bloquinho de notas porque vai cair na sua prova e quem avisa amigo é. Se você é um concurseiro engajado, com certeza você sabe que princípios e diretrizes do SUS despenca nas provas. Então com certeza isso vai ser tema de questão. A lei 14.679 de 18 de setembro de 2023 é uma lei que foi publicada para trazer alterações na lei orgânica da saúde com a inclusão deste novo princípio do SUS, mas ela também altera uma outra lei que é a lei de diretrizes e bases da educação nacional. Mas para o nosso foco aqui, que é provas relacionadas à área da saúde, nós tivemos através dessa lei a inclusão do inciso 15 no artigo 7º da lei 8.080 de 1990. O artigo 7º é o artigo que traz os princípios e diretrizes do SUS e até então nós tínhamos um total de 14 princípios, porém agora nós passamos a ter mais um, portanto passamos a ter 15 princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde dentro da lei orgânica da saúde. Esta lei incluiu como um dos princípios do SUS a proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários e especial atenção à identificação de maus tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes. Este tema também foi incluído lá na lei de diretrizes e bases da educação nacional na formação dos profissionais educadores. Então além de nós termos aí um novo princípio que contempla também a temática relacionada à violência e maus tratos contra crianças e adolescentes, além de garantir a proteção dos direitos humanos de todos os usuários do SUS, nós observamos que esta lei, por trazer alterações tanto na lei que está relacionada à educação nacional quanto também nos princípios e diretrizes do SUS, ela reforça também a intersetorialidade, a importância do setor saúde estar unido com o setor educação para promover saúde à população. Então você tem aí na sua tela o mais novo princípio do Sistema Único de Saúde e com certeza isso vai ser tendência de prova, mas você aluno em frente, você está assistindo esse vídeo e você vai gabaritar caso essa questão apareça para você. Neste vídeo eu te trouxe apenas uma atualização, mas se você quiser estudar toda a parte de legislação do SUS de forma atualizada, todas as leis, portarias e resoluções, você pode ir para o nosso site, conferir o nosso ebook com o estudo completo deste tema. É o material mais completo que você vai encontrar sobre SUS, com 205 páginas de muito conteúdo, além de mais de 190 questões para você treinar sobre legislação do Sistema Único de Saúde. E lá no nosso site você também encontra o curso manual do SUS, que é o nosso curso completo de legislação do SUS, 100% ministrado por mim, com vídeo-aulas, materiais de apoio, todo o meu suporte, além de vários outros benefícios. Para você garantir os nossos materiais é só você acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br, o link do site está aqui na descrição do meu perfil, e se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link está aí na descrição deste vídeo. Se você gostou dessa dica, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e me siga para novas dicas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho